Música Bate pra trás! Bate pra trás, Léo! Bate pra trás, Léo! Entra embaixo dele, Léo! Trouxe o quadril pra dentro, Léo! Trouxe o quadril pra dentro, Léo! Trouxe o quadril pra esquerda, Léo! Trouxe o quadril pra esquerda, Léo! Trouxe a mão na frente do rosto dele, Léo! A tua mão direita, Léo! Bate a mão na frente do rosto dele, Léo! Com o pescoço dele com a mão direita, Leo. Com o pescoço dele com a mão direita, Leo. Não abre a meia, Leo. Com a frente do pescoço dele, Leo. Com o levo direito, com a frente do pescoço, Leo. Pegue o lock da meia, Leo. Sai, sai, sai. Hold, hold, hold. Let's go, hold, hold. You got your points, you got your points. Eight minutes, we're all. Keep progressing. Yes! 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 Woo! Woo! Yes!